Fala pessoal! Oxe, não falei, e aí galera, tudo beleza? Mas enfim, quis mudar um pouquinho, não posso não? Enfim pessoal, eu estou aqui com o Xiaomi, 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 como é que se pronuncia essa palavra? Enfim, eu não sei, se vocês sabem, deixa aí na descrição do vídeo, manda um vídeo curto aí, me explicando como é que se pronuncia a palavra dessa fabricante aqui. Bom, recebi esse aparelho aqui gratuitamente de uma empresa, de uma loja da China, mas o suporte é daqui do Brasil. Recebi o aparelho gratuitamente para fazer uma análise e divulgar o link de venda do dispositivo, porque esse aparelho é muito barato lá na China pessoal, R$ 499, porém, quando eu recebi o aparelho aqui, eu fui taxado, pagando R$ 152, mas ainda assim valeu muito a pena, porque é um aparelho que tem características muito interessantes, iniciando pelo design que é construído completamente em alumínio. Vamos cumprir agora o unboxing. Bom, não vou precisar mais dessa ferramenta, porque eu já tirei ele da embalagem que veio dos correios, e aqui não tem nada lacrado, olha só... Ai meu filho, sai... Sai! Eu já havia iniciado ele anteriormente, mas vou mostrar aqui o que é que vem dentro da caixa do aparelho, porque... Temos aqui o micro USB, o cabo micro USB, o adaptador para o carregador, diferente do que a gente costuma utilizar aqui no Brasil. Mas você pode colocar o adaptador e utilizar a outra forma, né, dos pontinhos, da forma redonda, enfim... Vou colocar de volta, não vem com mais nada além disso, não vem com fone de ouvido, por incrível que pareça. Tenho aqui os manuais de instruções e um guia rápido para você saber como utilizar ou abrir o aparelho. Na verdade você não pode abrir porque a bateria é lacrada. Vem com a chavezinha aqui, deixa eu ver onde é que está essa chave. Já coloquei no meu chaveiro, está aqui a chavezinha. Muito louca! Então está aí o guia rápido, né, mostrando aqui. Está tudo em chinês, inclusive, não tem nada em português. Bom, vamos lá tirar essa película frontal, película frontal, película traseira. Olha só. Pessoal, olha só o design desse aparelho, que ainda conta com impressões digitais, o sensor para impressões digitais. O logo aqui da MI, né, Xiaomi. Alto-falante traseiro aqui, vamos testar ele para ver se é de boa qualidade. Na parte inferior, entrada do micro USB. Microfone aqui para captação de áudio, microfone aqui na parte superior também. Câmera aí principal de 13 megapixels, como diz as características do aparelho, as especificações. Flash do OLED, sensor de impressões, botões laterais de volume, liga e desliga. Os botões aqui capacitivos que são retroiluminados. Vamos iniciar o aparelho aqui logo. Iniciou. Bom, e aqui está, na parte lateral também, a entrada do micro SIM, micro SIM dual SIM, né, no caso. São dois dual SIM, você clica aqui e empurra. Não vou tirar porque o aparelho já está iniciando. Bom, pessoal, está aí o Xiaomi Redmi Note 3 com conexão 4G. Está funcionando aqui perfeitamente com o meu chip, deixa eu ver, olha só. Sem serviço, só o sinal da TIM que pegou. Eu vou testar depois, eu acho que é o SIM. Mas funcionou aqui o sinal da TIM. Enfim, essa é a interface aí adaptada aí da Xiaomi para o Android. Vale lembrar que você pode alterar essa interface aqui, porque já vem uns temas padrões. Então, está aqui as outras opções de temas. Uma coisa que eu não gostei do aparelho, ele vem com muitos aplicativos aqui desnecessários. Aplicativos que eu gostaria que não viessem. Então, é isso. Outros aplicativos aqui que eu já até instalei anteriormente. O navegador Chrome. Vamos lá. Testar um... Rapidamente aqui. Basicamente, esse aparelho vem com configurações como 2 GB de memória RAM. Um processador octa-core de 2 GHz. A frequência. A memória interna de 16 GB. Sensor de impressões digitais, como eu já falei anteriormente. Câmera de 13 MP. E frontal de 5 MP. Nos próximos dias, eu vou estar utilizando o aparelho aqui como aparelho principal. Vocês já podem publicar suas perguntas, dúvidas relacionadas ao aparelho. Inclusive, como comprar esse dispositivo por R$ 500. É R$ 500 que ele custa ali na loja da China que nos enviou o aparelho. Chamada de Banggood. É o nome da loja. O link está na descrição do vídeo. Vale lembrar que se você comprar, você vai ter que pagar uma taxa de importação para a Receita Federal. Eu paguei R$ 152. Mas ainda vale muito a pena ter muita gente comprando esse aparelho fora do país. Porque ainda assim, vale a pena mesmo que você pague a taxa. E é isso. Quem gostou do vídeo, dá um like favorita. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.